Se você vier, o que der e vier, comigo Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair Ou a chuva, se a chuva cair E se você vier até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Esse canto, esse tanto de amor Grande amor, se você quiser e vier Pro que der e vier, comigo Se branco ele for Esse canto, esse canto, esse canto Grande amor, grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier, comigo 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 Se a chuva cair E se você vier até onde a gente chegar Numa praça Numa praça na beira do mar Comigo 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 E vier comigo Se branco ele for Esse pranto, esse tanto, esse tão Grande amor, grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Comigo Comigo